Aqui no iFood, nunca dispensamos a interação respeitosa entre todos os envolvidos no ecossistema. Prezamos boas relações entre as pessoas entregadoras, lojas parceiras, operadores logísticos e as nossas franquias. E para garantir que todo o ambiente relacionado ao iFood estará livre de preconceitos e agressões de qualquer natureza, criamos a nossa política de combate à discriminação e violência. Dentro dela, temos regras claras sobre o combate ao preconceito para cada uma das pessoas envolvidas nos nossos processos. Uma delas é denunciar situações de discriminação e violência que possam acontecer em qualquer ambiente do iFood. Você, por exemplo, pode utilizar nosso canal de denúncia disponível no gestor de pedidos, portal do parceiro ou app do parceiro para cumprir esse papel. E saiba que assim, como as lojas parceiras, os outros integrantes do ecossistema como clientes, pessoas entregadoras, operadores logísticos e franquias, também devem denunciar atos de violência caso vivencie algum. Por isso, tenha atenção. Se uma denúncia for feita em relação à sua loja, você recebe uma advertência no primeiro caso e suspensão do seu acesso a partir do segundo. Agora, se o seu restaurante receber quatro denúncias, é o perfil da loja que fica suspenso por 15 dias, tudo bem? O assunto é sério. Não toleramos violência contra qualquer pessoa e muito menos discriminação contra entregadores. A nossa nova política está aqui para garantir que todas e todos estejam seguros com o iFood. Então, contamos com você para juntos alimentarmos o futuro mais justo e com mais respeito para todas as pessoas. Para crescer, seu negócio pede iFood.